J.C. News, entrevista. Hoje é terça-feira e temos a coluna semanal sobre concursos e carreiras públicas com o professor de redação em língua portuguesa, especialista na preparação para concursos, Rodrigo Bezerra. Professor Rodrigo, bom dia. Bom dia, Jofre. Bom dia, ouvintes da J.C. News. Olha, a pergunta hoje de um ouvinte nosso, ela traz como tema, coisa que na minha época de vestibular já tinha, é muito comum, essa é a questão dos aulões de véspera e eu não sei se isso também tem para concurso público, professor Rodrigo, mas a ouvinte Maria do Carmo, ela é moradora do bairro de Ouro Preto, em Olinda, ela pergunta o seguinte. Professor Rodrigo Bezerra, gostaria de saber sua opinião sobre a participação de concurseiros em aulões de véspera para concursos. Tenho participado de alguns aulões e estou em dúvida se realmente eles são positivos ou se acabam deixando os participantes ainda mais nervosos. O que o senhor me diz sobre isso? É o que pergunta Maria do Carmo ao senhor, professor Rodrigo. Olha só, Jofre, esses aulões, respondendo a sua pergunta, existem sim para concursos públicos, eles têm uma grande profusão hoje no Brasil e, obviamente, é aquela pergunta, o que fazer na véspera do concurso? O concurso é amanhã, domingo, vamos imaginar, e hoje é sábado e eu faço o quê? Eu fico em casa. Ou eu recebi aquele convite, aquele e-mail para participar de um aulão no curso X, no curso Y, e aí deve participar ou não. Nós temos algumas considerações importantes a fazer. Primeiramente é o seguinte, qual o tipo do aulão? O aulão é para quê? O aulão é para relaxamento? Ou o aulão é conteudístico? Porque alguns aulões, eu tenho que tomar vencimento, são aulões e muitas vezes só para, eu já, inclusive, já vi esse tipo de chamada, venha relaxar conosco. Então, esse aulão de relaxamento, ele pouco tem proveito para mim. Relaxar para relaxar, talvez seja melhor ficar em casa, né? Exatamente. Ir para o cinema. Ir ao cinema, exatamente, ficar em casa com a família, não sei, né? Então, é melhor ficar em casa, eu concordo com você também. Os melhores aulões são os aulões conteudísticos, né? Aqueles em que, realmente, os professores vão para transmitir conteúdos para os alunos. Aí, nesse caso, nós temos algumas considerações. Primeiro, o aulão vai contemplar apenas uma disciplina, porque muitas vezes eu conheço muitos aulões de uma disciplina só. Então, só vale a pena eu ir para esse tipo de aulão se realmente for uma disciplina essencial do concurso. Então, aquela disciplina que tem muitas questões, por exemplo, direito previdenciário para um concurso do INSS. Então, se você tem um aulão desse tipo, vale muito a pena, realmente, você ir se deslocar da sua casa, né? Passar X horas, tantas horas, assistindo as dicas do professor. Ou, então, se eu estiver muito ruim naquela disciplina que está sendo oferecido ao aulão. Então, de repente, um aulão, de repente, eu não vi nada, não sei nada, de repente, a respeito, sei lá, vamos imaginar aqui, raciocínio lógico. E vai ter um aulão de raciocínio lógico, então eu me inscrevo para pegar aquelas dicas e tentar, né? Naquelas questões que vão cair, três, quatro, cinco, eu não zerar a parte de raciocínio lógico. Segundo ponto, o aulão contempla todas as disciplinas do concurso. Então, é importante que o candidato veja o tempo disponibilizado para cada professor. Porque você imagina, um curso com 12, 14, 15 disciplinas, e eu vou fazer um aulão o dia inteiro, de repente, cada professor tem 20 minutos. Imagina, o que um professor vai dizer em 20 minutos, Ruf? Muito pouco, né? É muito pouco, né? É muito pouco, de repente, é melhor. Aí eu vou com você, fica em casa e foca algumas disciplinas, ou foca a disciplina essencial do concurso. O aulão contempla as principais disciplinas do concurso? Esses são os melhores, porque vale muito a pena ir participar, notadamente, como eu disse a você, se você quer pegar aquelas últimas dicas. Então, é importante observar, quando esse aulão contempla as principais disciplinas, o tempo do professor. Porque, de repente, os bons aulões são aqueles em que, pelo menos, o professor, ou cada professor, vai ter, no mínimo, uns 50 minutos, entre 50 minutos, no mínimo. Ideal, no mínimo, que seja, pelo menos, uma hora de participação. E, importante para esses aulões, é de que o professor, durante, vale a pena, se você, mais ou menos, conversar com a direção, com a coordenação do curso, e o professor vai transmitir dicas que são especiais, essenciais. Porque, se eu vou para um aulão em que vão ser comentados pontos, digamos assim, óbvios de cada disciplina, então, é melhor também, eu confesso, ficar em casa e pegar um livro de resumo, você vai ler muito mais rápido. Então, o importante desses aulões é quando, realmente, o aulão se propõe a dar dicas especiais, né, sobre determinados pontos, aquela que a gente chama de apegadinha, né, e os professores são muito maceteados para isso. Então, nesse caso, vale a pena. E existem, hoje, Jofre, alguns aulões online já. Esses são os melhores, porque aí eu posso assistir na minha casa, né, eu clico lá no meu computador e vejo o horário que for mais conveniente para mim. Esses são, realmente, efetivamente, muito positivos. E alguns aulões que são feitos pelo Facebook, digamos assim, durante a semana do concurso, e o aluno pode assistir no horário que for conveniente. Esse aulão é muito positivo, né, e o aulão de véspera, como eu disse, respondendo aí a pergunta da Maria do Carmo, vale a pena, realmente, quando ele contemplar as principais disciplinas, ou quando ele contemplar uma disciplina essencial e fundamental do concurso. E for, realmente, um aulão conteundístico, né, preocupado em transmitir informações essenciais. Ô, professor, mas, para os ouvintes que, nesse momento, nos ouvem, principalmente aqueles que estão estudando e se preparando para concurso, esse aulão, ele serve mais para reavivar o que você já aprendeu, digamos assim, para confirmar na memória, para dar uma revisada, para que você selecione realmente grave aquilo que é mais importante, ou ele também tem uma contribuição para novos aprendizados? Porque muita gente, às vezes, relaxa demais e deixa para aprender na véspera. Como é que funciona isso? É, o problema, Jufra, é que se eu for, eu sempre digo para o aluno, se às vésperas de um concurso você não souber determinados conteúdos, alguma coisa vai estar errada, né? É muito comum, eu sempre digo isso em sala de aula, que nós vamos chegar muito próximos do concurso sem saber tudo. Aquela sensação de que eu preciso saber tudo para o concurso, isso não é verdade, não é uma máxima verdadeira. Você vai chegar ao dia do concurso sem saber algumas coisas mesmo, porque o conteúdo é muito vasto. Daí a importância da orientação de um professor, de um especialista, né? Então, o importante do aulão é, eu vou para o aulão. Para quê? Para, eu posso reativar alguns conteúdos, mas conteúdos especiais. Aqueles conteúdos muito básicos, os óbvios, eu já tenho que os ter. Entendeu? Eu vou, por exemplo, vamos imaginar um assunto aqui dentro da língua portuguesa. Vamos pegar um assunto como concordância. Existem regras que são muito básicas em concordância. E que todo aluno que vai para uma prova de liga de concurso e que tem língua portuguesa, e a maioria tem língua portuguesa, ele tem que saber. Ele tem que saber aquilo ali. Agora, eu vou para um aluno de véspera para dizer para o aluno, olha, tenha muito cuidado, porque naquela regra que sempre cai, que você está acostumado a ver, tenha cuidado com esse detalhe aqui, que muitas vezes as bancas vão fazer esse tipo de questionamento. Então, essa é que é a dica interessante, entende? Essa é que é a dica bem interessante, porque isso desperta a minha percepção e, obviamente, me traz um conteúdo, uma alerta para o qual talvez eu não estivesse, digamos assim, atento, eu não estivesse atinado para aquele conteúdo. Então, aulão só para comentar pontos, digamos assim, básicos da disciplina, é importante para o cara desesperado, o concurseiro desesperado, aquele que, aquele cara que já conhece, a gente já conversou, inclusive, sobre isso, sobre o tipo de concurseiro, aquele que vai fazer o concurso por fazer. Onde sai o concurso, ele vai fazer. Então, ele não sabe nada, ele vai lá assistir qualquer coisa que ele assista, qualquer tipo de conteúdo, para ele é válido, né? Mas, para os grandes concursos, os bons aulões são aqueles que focam conteúdos especiais, específicos, dicas especiais. Ok. E o concurso da semana que o senhor comenta conosco hoje, professor Rodrigo, qual seria? Olha só, Jofre, tem concurso para a Câmara do Cabo de Santo Agostinho, aqui em Pernambuco. Pertinho, né? Pertinho, Pertinho, Banca Responsável e Pade, são 42 vagas. Olha, nós temos vários cargos de auxiliar de manutenção, auxiliar de serviços gerais, guarda patrimonial, motorista, telefonista, técnico de controle interno, técnico de manutenção e suporte. Salários, Jofre, vão de R$ 910 a R$ 3.500. E as inscrições acontecem, entra no site do IPAD, www.ipade.com.br, entre os dias 3 de outubro e 3 de novembro. As taxas de inscrição, as taxas são R$ 50,00, R$ 60,00 ou R$ 70,00, conforme o cargo, e as provas vão ser aplicadas no dia 14 de dezembro. Então, para quem está pensando em fazer um concurso público aqui na região, um salário aqui de R$ 3,00 e R$ 500,00 já não é um salário ruim, né, Jofre? É, não é ruim. Então, acho que vale a pena, de repente, arriscar esse tipo de concurso aqui. Ok, professor Rodrigo, muito obrigado pela sua participação conosco. Um abraço e até a próxima semana. Um grande abraço, até a próxima. Conversamos aí com o professor Rodrigo Bezerra, professor de língua portuguesa e redação, especialista na preparação para concursos públicos, que participa conosco todas as terças-feiras aqui na JC News. Obrigado. Obrigado.